Olá amigos do xadrez, chegamos ao ano de 1965 no xadrez brasileiro, quando aparece o nosso grande nome, o Mequinho, personagem inseparável do xadrez brasileiro, ganhou dois interzonais, foi terceiro do mundo, mas aí ele disputando o seu primeiro campeonato brasileiro com 13 anos de idade. Ninguém acreditava que o Mequinho ia ser campeão desse torneio, além do mais o Pinto Paiva Baiano começou com 5 em 5, e o Mequinho tinha dado algumas escorregadas, mas numa arrancada incrível, nas 10 últimas rodadas o Mequinho só cedeu meio ponto, ele arrancou para a vitória de forma espetacular. E nós vimos o Mequinho na foto, agora uma foto maior, ele jogando com o João Sousa Mendes de 73 anos, e o Mequinho bem jovem, então uma foto histórica bem legal, vou ler aqui um pedaço dessa história para vocês. Ah, tem o caso do Mequinho com o Olício Gadia, o Mequinho só teve a derrota nessa foto aí que vocês estão vendo, foi a única derrota dele, depois ele começou essa arrancada espetacular. E tem um caso com o Olício Gadia, que é o Olício simpatácio, o Mequinho já era campeão, o Olício ofereceu empate para ele, o Olício já era campeão brasileiro, e virou e falou, ofereço empate. E o Mequinho disse a famosa frase, propõe que o Mequinho, propõe que o senhor abandone, e vamos ver essa sensacional partida, nós vamos ver a partida entre o Mequinho e o Luiz Tavares, o pernambucano Luiz Tavares, a partida começou com D4, cavalo F6, C4, C5, D5, D6, cavalo C3, E6, cavalo F3, E toma D5, C toma D5, G6, entramos na Benone. Cavalo D2, é uma linha que o Mequinho gosta de jogar até hoje, bispo G7, cavalo C4, roque, bispo F4, cavalo E8, dama D2, B6, cavalo B5, pressionando o peão de D, bispo A6, A4, segurando o cavalo, para não perder o peão, bispo toma B5, A toma B5, dama C7, G3, A5, bispo G2, cavalo D7, roque, torre D8. O Mequinho conquistou uma posição muito boa, desenvolveu naturalmente as peças, pressionou em D6, ganhou espaço, mas como que ele vai melhorar a posição? E4, aumentando o controle central, cavalo E5, bispo toma E5, d toma E5, F4, lance temático, neste posição, o Mequinho bem jovem, abrindo o centro, cavalo D6, cavalo toma D6, dama toma D6, F5, torre C8, bispo H3, torre C7, G4, um Mequinho impetuoso, indo para cima, C4, G5, torre D8, bispo G2, dama C5, cheque, rei H1, dama toma peão, e uma posição bem tensa apareceu aí no tabuleiro. As pretas tem bastante chance no final, com os peões avançados, o Mequinho tem um peão passado em D, mas está bem bloqueado, como que ele vai jogar isso agora? E o Mequinho manda aqui o sensacional torre A3, passar a torre para a ala do rei, dama B4, dama F2, B5, torre H3. Mas será que ele vai dar certo, esse ataque dele? C3, aqui o Luiz Tavares deveria ter jogado com mais calma e defendido o ataque do Mequinho. Ou voltando a dama, que era uma boa ideia, porque ele avança os peões, libera os peões para avançar, ou mesmo de torre. Ele não acreditou no ataque, e jogou C3. O Mequinho dama H4, C toma B2, o Luiz Tavares aí apostou que não tinha ataque, né? O Mequinho dama toma H7, cheque, rei F8, e F6. Está chegando para dar mate. Então teve que sacrificar a peça, bispo toma F6, G toma F6. Rei é o 8 para fugir com o rei. Torre F3. Aqui o Mequinho cometeu um erro. Ele tinha o sensacional aqui. Torre B3, ganhando um tempo em cima da dama. Porque depois de dama B3, o bispo está entrando em H3, né? Então pode jogar dama H8, cheque. Rei D7. E bispo H3, cheque. E está ganhando. Vai ter que sacrificar a dama aqui. Porque se jogar rei D6, está caindo a casa toda aqui, né? Rei D6, dama toma D8, cheque. Rei C5. Dama toma C7, cheque. E rei D4, por exemplo. Ele pode até sacrificar a torre nesse peão aqui e está ganhando. Está com uma peça a mais. Está caindo F7. Mas o Mequinho jogou a torre de HF3. E agora deu a chance que o Luiz precisava. Ele jogou A4. O lance mais forte aqui era a torre C1. Direto. Porque depois de dama G8, cheque. A dama voltaria para F8. E o Mequinho está perdido. Mas ele jogou A4. Dama H6. Deveria ter tirado o rei aqui direto. Com o rei D7. Mas ele jogou A3. Que parece que é um lance que ganha, né? Muito emocionante essa partida. Só que o Mequinho joga Dama H8, cheque. Dama F8. Se saísse com o rei, ia ter que ter esse problema do bispo H3 que nós vimos antes. Dama toma F8. Rei toma F8. Torre toma A3. E agora está com uma peça a mais e os peões estão controlados. Ele jogou a torre C2. Não adianta jogar a torre C1. Porque a torre está entrando aqui em B3. Ele está controlando o peão. Torre toma a torre. Bispo toma. Aí foi a torre C2. Torre B3. E agora o Mequinho está a ganhar. E conquistou mais essa vitória. Uma partida bem emocionante. 13 anos de idade já jogando isso tudo. Torre A8. Torre toma B5. Rei G8. Rei G1. Torre A2. Bispo F3. Claro que, né, gente? Se ele joga em vez de torre A2, torre A1. Não teria perigo nenhum para ele aqui. Para o Mequinho, né? Torre B8, cheque. Rei H7. D6. Não tem. Se promover, está controlado. E se jogar a torre C1, está caindo o peão. Então foi Rei G1. Torre A2. Bispo F3. Aqui o Mequinho está com a peça a mais. Depois de torre toma H2. Torre D1. Torre H3. Bispo G2. Torre C3. Rei H2. Torre C2. Torre B1. Agora, se qualquer torre sair, ele toma o peão. G5. D6. Torre D7. Torre D5. Bloqueando aí a torre. Torre toma D5. É, toma D5. Torre A6. D7. Torre D6. Bispo H3. E as pretas abandonaram. Porque vão levar torre. Torre Tampião. Sensacional. Partido do Mequinho. Muito emocionante. Impressionante o nível dele com a cidade de 13 anos. Muito obrigado por assistir, pessoal. E até o próximo vídeo. Desportante o nível限iu. E tal...